O OHORIZEN AM それで 1,20 2,15 I have bed Não soubesce te comportar Mal soubesce te controlar E não há nada que eu possa fazer Além de olhar, sabe que tu, tu, tivesse todo o amor Tivesse todo o calor Mas agora eu sinto frio, frio O que tu fizeste comigo não tem nem seu meu valor Eu tava sempre aí pra ti Tu tavas nem aí pra mim Deitei tudo e tu jogaste fora Fui um guarda-dete já segurado a bola Mas agora as queres voltar, né? E ele não te trata bem Bem feito, provaste teu veneno Hoje eu já não há, até o bolso teu tempo Mete este água, mete Mete este água, mete Já me deixe n'água Brincaste comigo Agora quem não quer saber sou eu Mete este água, mete Já me deixe n'água Brincaste comigo Vem, vem, vai embora Era suposto cuidares de mim Tal como eu cuidei de ti Era suposto me dares love até o fim Era suposto estarmos juntos Agora assumo o teu barulho Deito, deito ouro e tu escolheste o prato Foste o meu tesouro e eu o teu pirata E mesmo assim querias fingir Achaste que a verdade era mentira Mas pera um gosto, deixa-me ter dinheiro Estás arrependido e queres voltar para mim Quando eu estava piso, tu não estavas base Agora não estou piso e tu estás base Mas não vale a pena ver de novo Voltar para o mesmo erro seria um globo Mas bem feito, provaste teu veneno Nos coros já não alegra o posto teu veneno Chame este nágua Mete este água, mete Chame este nágua Mete este água, mete Chame este nágua Brincaste comigo Agora quem não quer saber sou eu Mete este água, mete Chame este nágua Mete este água, mete Chame este nágua Brincaste comigo Vem, vem, vai embora T-Classe, beijo Chame este nágua Mete este nágua Mete Chame este nágua Mete este nágua Chame este nágua Brincaste comigo Agora quem não quer saber sou eu Mete este nágua Mete este nágua Mete este nágua Mete este nágua Chame este nágua Brincaste comigo Pé, levando Chame este nágua Mete este nágua Mete este nágua Mete este nágua Mete este nágua Chame este nágua Brincaste comigo Agora quem não quer saber sou eu Mete este nágua Mete este nágua Mete este nágua Mete este nágua Chame este nágua Brincaste comigo Pertença e morra